Traição, guerra, política, dinheiro, racismo, corrupção. Alguns dos temas que permeiam o Mayombe, escrito por Pepetela. No meio da floresta tropical africana, durante a guerra de dependência da Angola, no século XX, um grupo de guerrilheiros batalha pela independência do seu país. Embora esse livro não seja intitulado como baseado em fatos reais, essa guerra realmente aconteceu. O autor, Pepetela, participou dela. Isso se reflete durante toda a narrativa. Os motivos, as contradições e os próprios objetivos da guerra são apresentados no livro durante toda a obra. Guerra é o que define Sem Medo. O comandante da tropa de guerrilheiros, Sem Medo, é um dos personagens mais racionais da história. Isso fica evidente durante muito de seus diálogos com os outros guerrilheiros, em que ele traz muitas reflexões sobre si mesmo e sobre a sociedade em que vivemos e que eles viviam na época também. Sem Medo também é um exemplo de fidelidade, porque muitas vezes ele se mostrou fiel aos seus guerrilheiros, nunca deixando-os de lado. Com certeza é um dos meus personagens favoritos do livro. Eu, o narrador, sou Sem Medo. Há coisas que uma pessoa esconde e esconde e que é difícil contar. Mas, quando se conta, pronto. Tudo nos aparece mais claro e sentimos-nos livres. É bom conversar. Esse é dos tais problemas que pode destruir um indivíduo, se ele guarda para si. Mas podes ter a certeza de que todos têm medo. O problema é que os intelectuais o exageram, dando-lhe demasiada importância. É realmente aqui uma origem de classe social. Todos pensamos ser duas por internalidades, a que é covarde e a outra, que não chamamos corajosa, mas inconsciente. O medo. O medo não é um problema. A questão é conseguir dominar o medo e ultrapassá-lo. Dizes que ultrapassas quando os outros te observam, ou quando pensas que te observam. Que é o mais verídico. Mas que, se estiveres sozinho, não é capaz. Talvez, dás demasiada importância aos que os outros pensam de ti. Hoje, tu já não tens cor. Pelo menos no nosso grupo de guerrilhas estás aceite. Completamente aceite. Não é de um dia para o outro que te vais libertar desse complexo de cor. Não. Mas tem de começar a pensar que já não é um problema para ti. Talvez sejas o único que tem essas simpatias e o respeito de todos os guerrilheiros. Isso já anotei várias vezes. Não podes viver nessa angústia constante, senão os nervos dão de si. E hoje já não há razão. Manipulador, corrupto e frio. Responsável por enviar os mantimentos ao grupo de soldados do MPLA. É primo de sem medo, do qual guarda ressentimentos. Este é o André. Eu, o narrador, sou o André. E onde estão os meus companheiros que não me defenderam? Fugiram todos. Nenhum ousou abrir a boca a meu favor. Todos aqueles que me lisonjeavam, que andavam à minha volta esperando uma migalha, fugiram com medo dos kibuntos. E sempre tenho os meus apoios. Não deixe tipos que nem ousaram defender-me. Não da plebe. Tenho apoios bem colocados, que têm influência. Farei a minha autocrítica para desarmar os adversários. E isso dará possibilidades aos meus amigos para advogarem a minha causa. O Mundo No foi um dos personagens que o narrador desse lugar de fala para ele. Ele teve uma participação muito importante no livro, pois a visão que ele tinha sobre a vida era diferente de sem medo. Isso gerava um certo conflito entre ele. Podemos observar no livro que a luta não é puramente racial, mas, em grande parte, ideológica, racionários contra revolucionários. A luta não é contra o homem branco, mas sim contra as ideias que ele representa. O ator busca respeitar e valorizar as tradições, as características e a cultura do lugar em que os personagens vivem. Nas primeiras páginas, ele faz referências a culturas africanas, a mitologia grega e a oruba, na seguinte frase dedicatória. Ser angolano, nessa história, é livrar o seu povo do colonialismo português. É lutar pela liberdade. Gostaria de falar um pouco, então, sobre essa identidade. O personagem Teoria nos apresenta a opressão em que vivem os mestiços, sendo filho de mãe negra angolana e de pai branco português, o que o faz sentir que não pertence ao grupo. Ele luta pelo seu direito de ser mestiço, sem deixar de sonhar com a liberdade do seu país. Em vários trechos, podemos perceber como o sentimento de culpa afeta as suas decisões. Eu, o narrador, sou teoria. Trago em mim o inconciliável, e é este o meu motor. No universo de sim-não, branco ou negro, eu represento o talvez. Mesmo sendo o professor da guerrilha, e claramente muito inteligente, ele se sente obrigado a participar das atividades de guerra, para que não seja reconhecido como diferente dos outros. Eu, o narrador, sou teoria. Ofereço-me sempre para as missões, mesmo contra a opinião do comando. Poderia recusar? Imediatamente se lembrariam de que eu não sou igual aos outros. Uma vez, quis evitar em reconhecimento. Tiveram um pressentimento trágico. Havia tão poucos na base, que o meu silêncio logo seria notado. Oferecer-me é alienação total. Os outros podem esquivar-se, podem argumentar quando são escolhidos. Como poderei fazer? Eu que trago em mim o pecado original do pai branco? Lealdade e justiça. Eu acho que essas são as duas palavras que definem a personalidade do comissário no livro. Ele é o responsável por cuidar da parte política do movimento. E ele reforça muito os valores de honestidade que o movimento tem que ter. Eu, o narrador, sou o comissário. Não deixo não. É importante. Tratamos bem os trabalhadores. Há muito tempo que não tínhamos um contato tão importante com o povo do interior. As consequências podem ser muito positivas. Mas houve uma sombra. Um trabalhador foi roubado e soube-o. Os outros também souberam. O que é que o povo vai dizer? Os do MPLA trataram bem os trabalhadores. É verdade. Mas sou só para os mobilizar. Logo que puderam, roubaram o que de valor levavam. Quem interessa fazer ações assim, se ficamos sujos? Para mim, essa é uma das melhores partes do livro. Porque, mais para frente, isso se mostra muito positivo. É como se fosse um efeito borboleta. Uma ação que eles fizeram de bem convenceu muitas pessoas do que realmente eles queriam fazer no movimento. Eu acho que, para mim, esse é um dos trechos que resumem a ideia de você fazer o bem e fazer o que é certo. E não só fazer, mas mostrar para as pessoas aquilo que você está fazendo. E isso traz mais pessoas para o movimento que você defende. Tribalismo. Tribalismo. Os intelectuais, segundo ele, nada conhece da vida e não sabe diferenciar o valor de um povo e de outro. Eles acreditam que todos merecem o mesmo benefício. Desde o início, é muito interessante. Dificilmente temos contato com escritores angolanos e esse tema especificamente não é comum nos livros. Podemos ver a perspectiva e a história de cada personagem, o que contribui muito positivamente com a história. É uma experiência muito boa. Uma das características que mais me fascinam durante a obra é a opinião própria de cada um dos personagens, como diria sem medo o individualismo. Essas opiniões podem ser encontradas durante conversas ou quando os personagens tornam-se narradores. Nesses momentos, é possível observar opiniões contraditórias sobre determinados acontecimentos, sendo impossível eleger alguma como certa ou errada. Um diálogo entre o comissário e o comandante, descritos entre as páginas 109 e 114, me permitiram refletir muito. Quem toma um poder é um pequeno grupo de homens, na melhor das hipóteses, representando o proletariado ou querendo representá-lo. A mentira começa quando se diz que o proletariado tomou o poder. Para fazer parte da equipa dirigente, é preciso ter uma razoável formação política e cultural. O operário que é isso assede passou muitos anos ou na organização ou estudando. Deixa de ser proletário, é um intelectual. Mas nós todos temos medo de chamar as coisas pelos seus nomes e, sobretudo, esse nome de intelectual. Tu, comissário, és um camponês? Porque o teu pai foi camponês, tu és camponês? Estudaste um pouco, leste muito, há anos que fazes um trabalho político. És um camponês? Não, és um intelectual. Negá-lo é demagogia, é populismo. Não sou contra os intelectuais. Há intelectuais que têm vergonha do seu pecado original, que parecem desculpar-se de o ser e gritam aos quatro ventos o seu anti-intelectualismo. Não sou desses. Sou é contra o princípio de se dizer que um partido dominado pelos intelectuais é dominado pelo proletariado. Porque não é verdade. Essa é a primeira mentira, depois vêm as outras. Deve-se dizer que o partido é dominado por intelectuais revolucionários, que procuram fazer uma política a favor do proletariado. Mas começa-se a mentir ao povo, o qual bem vê que não controla nada o partido nem o Estado e é o princípio da desconfiança, a qual se sucederá a desmobilização. Não digo que seja isto fundamental. Nota bem. Por mais que seja um pouco cansativo, o livro permite a criação de dúvidas e respostas sobre questões filosóficas, sociológicas e históricas. Com esse trecho, por exemplo, pude refletir sobre o meu real papel político, o atual governo Lula, a nossa sociedade e como ela foi criada. Bom, acho que um dos aspectos que eu mais gostei no livro foi o fato de, mesmo os personagens tendo ideias diferentes, como a Tainá falou, eles não abandonarem o principal motivo de que eles estão ali, que é justamente conquistar a independência do seu país. Então, independente das desavenças, das discussões que eles têm, justamente por terem ideias diferentes sobre determinados assuntos, eles, em relação à guerra, eles permanecem muito unidos. Então, esse é um aspecto muito positivo que eu gostei. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que tenham se interessado em ler Mayomi de Pepetela. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!